Uma bebida tradicional do Brasil cai no gosto de milhares de pessoas do outro lado do mundo. O café ganha a China no ritmo avassalador, seja na versão solúvel ou nos expressos das modernas cafeterias. Na primeira reportagem especial da parceria entre a Band e a TV chinesa CCTV, que será exibida nos dois países, você vai descobrir por que o nosso cafezinho abre espaço no país onde mais se consome chá no mundo. E os reflexos econômicos que isso pode trazer. E aí, servido um cafezinho? Pois é, esse é um dos convites mais repetidos durante todo o dia na vida de muitos povos. Raramente ele é recusado, seja aqui no Brasil ou lá na China. É um hábito que sobrevive há séculos, passando por várias transformações tecnológicas e que faz parte da cultura mundial. Aqui, a memória do nosso povo se confunde com a do café, que, nativo da África, chegou no Brasil há quase 300 anos, em 1727. O que tem dentro desse grão? Dentro desse grão tem a nossa história, a história dos brasileiros, a história da nossa organização como nação. Ele ajudou a construir a economia brasileira, ajudou a construir a nossa história. Olha só, aqui no Brasil, 80% das famílias fazem café em casa. Cada um de nós consumimos, por ano, em média, 482 xícaras de café. Isso representa 81 litros. E lá na China, hein? Lá na China, nos últimos anos, o consome cresceu. Mas os chineses, hoje em dia, ainda tomam muito menos café que os brasileiros. O nosso país consome apenas 2% do café produzido no mundo, mas na China, o café está na moda. Enquanto nas cidades, o café faz parte essencial da vida de um brasileiro, que toma, em média, quase 500 xícaras de café por ano. Nas zonas rurais, ele também faz parte da história de muitas famílias. Minha família, na ordem de tataravô, ele veio da Alemanha, veio para o Brasil em 1852. Então ele veio nas condições de colono. Então a gente foi passando de pai para filho e sempre estivemos ligados à cultura do café. A produção brasileira de café, em 2016, foi uma das maiores na história, com mais de 50 milhões de sagas de 60 quilos. Na história do Brasil, o café ajudou bastante a economia do país. E hoje em dia, o Brasil é um dos maiores produtores de café no mundo. E o café do Brasil é considerado como algo simbólico do país. E além disso, nesse clãzinho de café, ainda tem muito potencial de comércio internacional. A gente vê, por exemplo, a China como um grande apetite para a importação desse tipo de café. Muito por conta dos incrementos tecnológicos. Hoje as pessoas tomam café em casa, então tem um jeito muito próprio de consumir o café no seu cotidiano. E um país como a China, que cresce em termos de poder de compra, se apresenta com um imenso potencial. Todos os meses, esta torrefadora compra cerca de 5 mil sacas de café. O produto vem principalmente das fazendas do sul de Minas Gerais e da região mogiana, no interior de São Paulo. Aqui, o café é separado por lotes, de acordo com a característica dele. A gente mantém muitos lotes, porque de repente eles não se casam. Tem lote que está pela metade e ele vai ficar aí quietinho, até aparecer o próximo café que vai combinar com ele. O Wilson, que tem 20 anos de empresa, é o degustador, o responsável por elaborar o blend, ou a mistura dos grãos, que vai cair no gosto dos consumidores. Após a retirada das amostras, o café é misturado neste laboratório para ser avaliado. Se não passar pelo seu gosto, esse café não chega na prateleira, é isso? Não chega na prateleira, é isso mesmo. Vamos então, Márcio, vamos degustar o café? Está pronto, está pronto? Está pronto, né? Por que tem que tomar o café sem açúcar? Para você perceber o aroma, a substância do café, tudo que está na bebida do café. A cafeicultura brasileira vive uma nova fase de euforia por causa dos produtos de qualidade. O Brasil tem potencial para aumentar a exportação de café torrado e moído. Por isso, está em busca de novos mercados. E um desses mercados emergentes está no meu país. Lá na China, tem muita gente trocando chá pelo café. Eu mesmo tomei minha primeira xícara de café quando tinha uns 14, 15 anos. Mas hoje em dia, na China, as pessoas podem tomar café nos restaurantes, nos pares e nas cafeterias bem chiques. Eu gosto de café puro, sem leite, com o aroma da fruta e um pouco amargo. Acho que agora tem cada vez mais cafeterias em Beijing. Os chineses já aceitaram o café. Do outro lado do planeta, a 20 mil quilômetros de distância do Brasil, agora é o aroma do café que está se espalhando pelas cidades da China, país que mais produz e consome chá em todo o mundo. Um estudo mostra que nas grandes metrópoles chinesas, já são cerca de 3 milhões de consumidores de café que tomam entre 2 e 4 xícaras por ano, em média. A grande maioria toma o café instantâneo, mas a bebida feita com grãos moídos na hora em cafeterias vem se popularizando rapidamente. Beijing, capital da China, é uma cidade diversificada, assim como as cafeterias nela. As pessoas podem degustar café nas áreas comerciais ou também fazem isso num peco como este, que podem achar um café autêntico, feito manualmente. Beco pelo menos duas xícaras de café quase todos os dias. Quando tenho tempo livre, saio para tomar um bom café feito à mão numa cafeteria com estilo, no beco. Com essa mudança de hábitos e preferências, o consumo de café triplicou no país desde 2013 e agora tem perspectiva de crescimento de 20% anualmente. É esse potencial que devem trazer cada vez mais marcas brasileiras de café para a China. O café é um item importante da nossa pauta. Poderia ser, sem dúvida, um item a mais a somar as exportações brasileiras para a China. Nós vendemos alguma coisa, mas um valor muito reduzido. O desenvolvimento da indústria de café na China é promissor. Pouco a pouco, os consumidores estão conhecendo mais sobre a bebida. Antes, muitos não sabiam que existia o café feito à mão, mas agora podem apreciar os diferentes sabores. Foi uma mudança grande em poucos anos. Parte da história do café brasileiro está imortalizada num antigo prédio da Bolsa do Café em Santos, às margens do Porto. E aqui mesmo, a gente vê o quanto o Brasil e China já têm em comum e podem ganhar ainda mais com essa relação comercial. Então, gira, gira aí. É. Gira. Assim. Já aprendeu a moer café? Já sai. É, né? Já posso fazer café. Aí, ó. Opa. Então, já. Esse é mais moderno? É mais moderno, é. Tem tecnologia? Coloca na tomada. Precisa da energia também. É? E não precisa girar assim com força, né? E não precisa da força manual. É. É. Só que um detalhe, adivinha de onde é esse moedor de café? Eu acredito que é da China. Vamos ver. Onde que tá? Ah, aqui. Tá vendo? Produto fabricado na China, especialmente para o Brasil. Moedor chinês, especialmente para o Brasil. Brasil e China, as nações do café. O maior produtor e aquele país que pode vir a ser o maior consumidor do mundo.